A gente quer o melhor de Deus oferecendo o pior. A gente fica deitado na cama vendo o TikTok. Pula pro Instagram. Pula pro YouTube. Dá uma passada no Facebook. Quando tá aguentando, aí tu, ai, eu tenho que orar. Aí tu faz oração ruim. Xoxa. Pastor, entrei na igreja, minha vida não mudou. Entrar na igreja não muda a vida de ninguém. Ser a igreja muda a vida de alguém. Amém ou não amém? Eu aprendi, irmãos, com Deus. Que tudo que eu peço pra Deus pra me receber, primeiro eu tenho que dar. Tudo. Eu precisava pagar a vigília. Deus mandou dar 10 mil pra uma mulher no meio do culto de Madureira. Dei. Na mesma semana, Deus usou um homem e me deu 100 mil reais. Eu paguei a vigília do espaço hall. Mas primeiro Deus mandou dar. Você nunca vai ter. Sabe qual é a barganha do ser humano? É. Se tu me der, eu dou. Se eu ganhar aquela causa, eu dou. Se o Senhor me der essa vitória, eu dou. Isso é barganha. Por quê? Porque eu não dou quando eu ganhar. Eu dou pra ganhar. Ah, eu não dou porque eu não tenho. Não, você não tem porque eu não dar. Diga assim, ó. Eu preciso viver uma prosperidade de Deus. Eu preciso viver o melhor de Deus. Mas eu preciso aprender com Davi. Que o prazer de ofertar é muito poderoso. Eu tenho prazer em ofertar. Davi. Davi. Eu tenho prazer de ofertar. Davi. Quando ele foi oferecer um sacrifício pra Deus. Que ele chegou na eira de Araúna. Araúna falou assim, ó. Meu rei. Fique em casa. É uma honra, rei. Tê-lo aqui na minha terra. Pega o que o Senhor quiser que eu te dou. De graça. Davi tá dizendo. Ô, meu amigo. Não é pra mim que eu tô vindo pegar a terra, não. É pro meu Deus. Eu não posso oferecer nada pra ele que não me custe nada. Me diga o preço justo pela terra porque eu vou pagar. Pra que eu possa oferecer um holocausto pra Deus. Davi compra. Davi constrói o altar. Davi sacrifica. E a Bíblia diz. E Deus cessou a praga em Israel.